A agenda do governador Gladysson Cameli em Marechó Tamaturgo começou com a entrega no sábado, dia 19, da revitalização e iluminação do aeródromo. A obra beneficia mais de 19 mil moradores e é fundamental para garantir a ligação aérea permanente do município, considerado de difícil acesso com o restante do estado. A restauração contemplou o recapeamento com o micro-revestimento asfáltico da pista, 1.200 metros de comprimento, sistema de iluminação e melhorias na instalação do terminal de passageiros, dentre outros. A obra executada pelo Deracre recebeu investimento de R$ 2,9 milhões, valor proveniente de recursos próprios do estado. Durante a cerimônia de reinauguração, o governador Gladysson Cameli se emocionou a relembrar os esforços do estado para melhorar todos os aeródromos do estado. O gestor comemorou o serviço realizado em prol da população de Marechó Tamaturgo. Ela não é para vir para passeio, ela é uma necessidade constante, 24 horas, que é extremamente para salvar vidas. Quem aqui do Juruá sabe o que eu estou dizendo. Quem mora em municípios isolados sabe qual é a importância de um aeródromo desse. Por vários anos, a pista do aeródromo não recebeu manutenção adequada devido à precariedade e falta de segurança. As operações, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, alegou riscos aos passageiros, pilotos e aeronaves e determinou a interdição do local em 2019. Pela primeira vez desde a sua inauguração, o aeródromo do município recebeu iluminação em toda a sua extensão. O balizamento permitirá o recebimento de voos noturnos. O sistema instalado no local é alimentado por energia solar e acionamento é feito por controle remoto. Ela é uma primeira fase que, na finalização dos projetos, ela será depois virar uma capa de concreto por cima dela e ampliada mais um pouco para uma obra em passeio com o governo federal, que será um novo modelo de aeródromos para atender municípios que fazem fronteiras aqui no nosso estado. Já está com esse modelo, já está sendo construído em Santa Rosa do Purus e depois seguirá aqui para Marechal Talmatu. Então, compromisso, dedicação, a presença do estado de direito e o principal é o direito de ir e de vir, com segurança e qualidade. E até porque precisamos também dessa pista operando à noite para eventuais emergências. Quantas pessoas já não morreram porque não tiveram condições de ser removidas a tempo? Então, é por isso que eu defendo também a instalação de uma base do seu PAE nas regionais para que possamos resgatar e dar um atendimento preciso às pessoas que mais precisam. Por meio da Secretaria de Produção e Agronegócio, a SEPA, o município foi contemplado ainda com o recebimento de tratores agrícolas. Na cerimônia, também ocorreu a entrega de 170 declarações de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Com o documento, os produtores contemplados passam a ter acesso à linha de crédito junto a instituições bancárias para promover melhorias em suas propriedades. Na mesma solenidade, o governador apresentou o projeto para a construção da passarela sobre o rio Amônia. A estrutura de 190 metros de extensão está alçada em 4,7 milhões de reais. O governador ainda cumpriu outras agendas e destacou elas. Em todas as áreas, seja na parte da SEPA, que é produção agrícola, infraestrutura com a pista do aeródromo de Marechal Tomaturgo, da mesma forma, saúde com a presença da secretária e toda a equipe, educação da mesma forma, da segurança pública, que estamos representados pela nossa Polícia Civil. Enfim, toda a presença do Estado de Direito aqui em Marechal Tomaturgo. Nunca é tarde para quando a gente quer fazer algo que venha a trazer benefícios para a sociedade e para a nossa população. Ainda fazendo parte das agendas, a secretária de Saúde do Estado, Paula Mariano, falou dos investimentos na saúde do município. Nós hoje estamos acompanhando o governador Gladys Cameli, aqui no município. Terão assinaturas de ordem de serviço para a construção dos abrigos de resíduos sólidos, tanto aqui em Marechal como em Porto Valter também. A gente também tem uma programação para Santa Rosa. E fora isso, a reforma da unidade, os equipamentos que já foram entregues na unidade, que a gente, para melhorar a situação, para melhorar a resposta da população, a gente equipou com o sonar, que é para ver a questão do bebê, a gente equipou uma melhoria na questão da infraestrutura, tanto o mobiliário quanto da estrutura mesmo da unidade, para dar uma atenção melhor para a nossa população. Na educação também teve investimento, na qual a secretária Socorro Nery destacou. Reforma de cinco escolas, escolas rurais, escolas de difícil acesso, além de fazer a entrega dessa reforma que já foi realizada no núcleo da educação aqui em Marechal Tamatugo. E também vamos fazer uma visita à escola Elvira Ferreira Gomes, que está onde está acontecendo a reforma. Ali nós temos um trabalho ainda a ser concluído, queremos que ele fique de boa qualidade, e vamos fazer uma visita à quadra esportiva. Nós vamos então olhar e já identificar as necessidades de reforma dessa quadra, porque será a nossa próxima ordem de serviço, de modo que a comunidade talmaturguense possa usufruir daquele equipamento esportivo. O evento contou com a participação da presidente do DEPASA, Valesca Bezerra, dos deputados estaduais Nicolau Júnior, Luiz Gonzaga e também Maria Antônia.